Meu Anjo de Guarda Noturno Quando eu passo pra tação, não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja, eu quero é que Deus nos proteja Das dores do coração Meu Anjo de Luz que ilumina Compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu Anjo de Luz, guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil da canção Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hum Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu passo proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Eu quero é que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela E evoque o anjo dela La, ya, 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 ya Amém